Tu és o meu Deus forte Ansiosamente Te busco, ó Pai A minha alma tem sede de Ti Meu Espírito Te deseja Com terra seca Necessita de água Te contendo Dia e noite Para sempre Em Tua presença está Te contendo Dia e noite Para sempre Em Tua presença está Teu amor é melhor que a vida E os meus lábios te louvarão Enquanto eu viver Enquanto eu viver Por Tua causa Erro minhas mãos Em rendição Entrego a Ti Com alegria Te obedecerei Em Tuas palavras Meditarei Tem sido a minha rocha Ponte de água Viva Viva Te contendo Dia e noite Para sempre Em Tua presença está Te contendo Dia e noite Para sempre Para sempre Em Tua presença está Em Tua presença está Teu amor Tua presença está Em Tua presença está Amém Adorado Adorado Nos mais altos céus Teu amor É melhor que a vida E os meus lábios Te louvarão Enquanto eu viver Enquanto eu viver Teu amor é melhor que a vida E os meus lábios te louvarão Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Te louvarei Enquanto eu viver Eu te louvarei Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver